Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário você está assistindo esse vídeo, mas espero que ele te encontre bem. Hoje nós estamos aqui no restaurante giratório Sierra, que fica em Monte Verde, o primeiro restaurante giratório da região sudeste. Então vem comigo! Agora nós vamos lá no restaurante giratório, ele é bem pertinho aqui do hotel Ninho do Falcão, então nós vamos a pé mesmo. Aqui já terminou o asfalto, ali é o Ninho do Falcão, aqui termina o asfalto, começa uma estradinha de terra. Mas é bem pertinho. E segundo o Meps, é assim, naquela hora a gente está fazendo uma subidinha, mas segundo o Meps, praticamente quase todo o caminho é plano. É o que diz o Meps, né? Vai saber. Vamos ver, a gente vai ter que ir aqui agora, aqui à direita. É, então ele está falando para descer, ou seja, depois a gente vai ter que subir. É. Se a gente está descendo, depois vai ter que subir. Não parece uma subida... Muito íngreme, não. Muito íngreme, ruim. Não, é leve. Não, parece uma subida leve. Parece leve. É, só esse trecho que eu quero subir. Ah, só esse dazinho. Coisa assim. Coisa subida mais leve ainda. Pequinha de nada. Nem dá para roler que isso é ladeira. Não dá, não. Eu vim com o tênis branco. Devia ter colocado a botinha. Devia ter colocado o coturno. Poxa, eu não sabia que era assim, né? Que era de terra. Eu não imaginei que era de terra. É muitas ruas de Monte Verde aqui, nas partes mais altas. São de terra. São de terra, né? Saiu do centro, já é terra. Muitas ruas são terra, ainda não foram pavimentadas, né? Pois é. Então, é bom ter uma opção de um tênis assim mais escurinho. Agora, peraí. Não, acho que não é aqui. É aqui assim. Aqui? É uma curva leve. A gente está olhando para o Meps, hein? Não, quem é, gente? Gente, o Meps já fez eu errar. Para ir na Cascata da Siriema uma vez. Um vídeo lá em 2019 aqui do canal. Aí eu expliquei para vocês como que chega certinho. Porque depois eu consegui acertar. Mas o Meps estava mostrando errado a Cascata da Siriema. Um caminho totalmente diferente. Aí. É uma pousada, eu acho. Uma capela? O que é? Parece uma capela. É uma pousada, sim. Não é capela, não. Aí, olha. Olha que bonita aquela construção ali na frente. Bonito, não é? Isso aqui? Uhum. Bem bonito. Bonito. Será que é aquilo ali? Será que vai ficar claro? Não sei. Eu acho que ele é redondo, não é? Porque para girar tem que ser redondo. É, uma parte dele é redondo. Tá. E agora? Está chegando aqui. Está chegando. Está chegando? Quanto tempo. Aqui já é pavimentado, gente. Já ficou pavimentado. Será que eu estou indo aqui? Não, aqui não. Está escrito aí, restaurante giratório. É. Nossa, mas não tem entrada para pedestre? Ou será que era do outro lado? Agora eu não sei. Ah, a gente vai subir aqui mesmo? A gente não sabe. Depois, se não for, caso não seja a entrada certa, depois a gente vai embora para lá de pedestre. Se tiver outro entrado, seja para pedestre, a gente vai mostrar para vocês, para vocês não fazerem besteira. É, está vendo? Também é bom assistir todos os vídeos. Vou dando dicas em cada vídeo. Esse restaurante é bem novo. Ele tem uns dois ou três meses que foi inaugurado. E é o primeiro restaurante giratório da região sudeste. Só tem três restaurantes giratórios no Brasil inteiro. Esse é o terceiro. Ah, olha lá. Ali, ali. Aqui também é uma pousada, né? É uma pousada. É uma pousada aqui. Que legal. Que legal. Olha que lindo. Bacana, né? Babadeiro, hein? Lindão. Se tu ainda não deixou o like maneiro, aproveita para deixar agora. Assim eu entendo que tu gosta desse tipo de vídeo e vou fazer muito mais. E também se inscreve aqui no canal. Tem muito vídeo de monte verde, vídeos de viagens e dicas que tu vai adorar, com certeza. Subi. Aqui as escadas. É, mais subida. Olha que bonita fonte. Ah, tem um elevador aqui, ó. Se a filha tem ali embaixo, a gente não sabia. Talvez. É, vai sim, ó. Vai sim, que legal. De primeiro a gente está errando tudo, né, gente? É. A gente erra para vocês não errarem. Pois é. Olha que linda a vista daqui. Nossa, que demais. Gostoso, hein? Já vi a vista do restaurante. É, a vista do restaurante. E aí, tinha que descer o elevador. Tudo bem. Vou chamar aqui e bora. Bora. Eu acho que deve ser no dois, né? Eu também acho. Ah, está escrito aqui. É isso mesmo. Isso mesmo. Agora sim, a vista, ó. Gente, uma experiência única, é assim? Que legal. Chegou. Chegamos. Chegou. Olha o piso girando, gente. Dá para ver o piso girando aqui, ó. Olha. Dizem que a rotação é imperceptível, mas eu não sei se é porque eu sou uma pessoa super sensível eu que o cintinho girar. E não só com a visão. Com o meu corpo, eu sinto. Mas é muito leve. Não vai dar tontura. Eu acredito que quem tem o Abernettis não vai passar mal, porque é muito, muito leve mesmo. É bem levinha. Vou mostrar o cardápio para vocês aqui, né? Que eu sempre mostro. Vou mostrar de uma forma rápida. E aí, se vocês quiserem, depois é só pausar, né? E ele falou que também tem o Chopin Fritz por 15 reais. Né, amor? É 15 reais que ele falou que não está no cardápio o Chopin da Cervejaria Fritz. O pio sem e o de trigo. O pio sem é 15 reais e o de trigo é 18 reais, né? A gente acabou mudando de mesa porque resolvemos pedir o fundi, né? Aí o moço falou que ali era muito apertada a mesa. Aí a gente trocou para uma mesa maravilhosa. Só nós dois numa mesa gigante. Gigante. Não cabe quantas pessoas, amor? Sei lá, umas 10 pessoas aqui? Mais ou menos. Por aí. Olha essa mesa, gente. Gigantesca. Gigantesca ali, ó. Estou gravando para vocês a rotação. Tive que improvisar porque eu acabei trazendo um tripé muito pequeno. Mas olha essa mesa. Vai ficar muito legal. Vai ficar lindo. Essa vista, gente, daqui é linda. Se tu está curtindo esse vídeo, já deixa aquele like maneiro para eu entender que tu gosta desse tipo de vídeo e fazer muito mais conteúdos como esse. E também aproveita para se inscrever aqui no canal. Estou todo dia postando vídeos maravilhosos para você, tanto de Monte Verde quanto de outras viagens. Várias dicas úteis. Várias dicas. Várias dicas. Várias dicas. Várias dicas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele falou que não aconselha, não é proibido, mas ele não aconselha pra quem tem lá no dentiste, tá? E quem é aniversariante pode ganhar um bolo aqui, porém, tem que avisar 24 horas antes no WhatsApp, tá? Eu vou deixar o número do WhatsApp deles aqui e aí tu avisa 24 horas antes que tu é aniversariante da semana pra ganhar um bolinho. Me siga também nas outras redes sociais. Vou deixar aqui na tela pra vocês. Por lá eu tô postando fotos, vídeos curtos e dicas diferentes. Se tu gosta de vídeos de monte verde e quer muito mais dicas úteis, te aconselho a assistir a playlist de monte verde que tem aqui no canal. Vou deixar linkado aqui no card e também na descrição do vídeo. Lá tu vai encontrar tudo, absolutamente tudo que tu quiser saber sobre monte verde. Muito obrigada por ter assistido a mais esse vídeo. Se tu assistiu até aqui, acredito que gostou. Então, deixa aquele like maneiro. Eu sempre agradeço o carinho de todas vocês, de todos vocês que estão aqui comigo. Um beijão e até o próximo.